Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Qual é o papel da Federação e do Centro Espíritas diante dos sinais dos tempos? Esse é o título do vídeo que nós vamos comentar hoje. Foi uma indicação do inscrito aqui do canal, Eduardo Marinho, que nos enviou pelo Instagram. Deixa eu colocar aqui. Quem deu essa resposta foi o Arudo Dutra. Vejamos o que ele diz. Ação e dos centros espíritas diante dos sinais dos tempos. Nossa, essa eu vou colar do doutor Bezerra, bem rapidinho. Claro. Voltando da mensagem de 1964, unificação, em que o doutor Bezerra diz assim, união e unificação. Meus amigos, nesse tempo de transição, tenho sido aconselhado pelo Divaldo, tenho conversado com ele. A família espírita está sob um ataque espiritual. Nós estamos sendo perseguidos espiritualmente. Estamos sendo perseguidos. A família espírita está sob um ataque espiritual. É bom ficar atento a isso. Nossos lares estão sendo atacados. Nossas relações estão sendo atacadas. Então, nunca, nunca, como antes, a palavra união foi tão importante. Não nos afastemos, dirá o meu poeta, Carlos Drummond de Andrade, o mineiro. Não nos afastemos. Caminhemos de mãos dadas. Não cometa um equívoco. Não confunda a federação com a diretoria. Não confunda a federação com a diretoria. Não cometa o equívoco de confundir federação com diretoria. Colocação interessante. Colocação ao qual eu concordo. A federação é a instituição espiritual. É aí, eu já tendo a discordar. Essa ideia de que a federação é a instituição espiritual. Vamos ver se ele dá desenvolvimento a essa ideia. Vamos lá. A diretoria é composta por homens falíveis. Eu amo o Paulo César. Admiro o Paulo César. Mas ele é um ser humano. Não é, Paulo? É um ser humano. A diretoria dele é composta de pessoas humanas. Elas acertam e erram. Estão todas querendo acertar, mas erram. Mas não confunda a feego com a diretoria. A feego é uma instituição cujas raízes estão no mundo espiritual de Goiás. No mundo espiritual de Goiás. As raízes da FEERGS estão no mundo espiritual do Rio Grande do Sul. A nossa casa mater está indelevelmente ligada a Ismael e ao Cristo. As diretorias são feitas por homens. Podem cometer erros e equívocos. Então, por favor. Até aqui ele ilustrou a mesma ideia, também se valendo das federações estaduais. Ele citou algumas, apenas para ilustrar a mesma ideia de que a federação é a instituição espiritual. Se você quer fazer uma crítica, não faça a instituição, faça a diretoria. Não diga assim, a FEB cometeu um erro, porque FEB não comete erro. Uma vez que ele coloca que a federação é a instituição espiritual, ele se baseia nessa ideia para dizer que nós não devemos dizer que a FEB cometeu um erro, porque a FEB é uma instituição espiritual. Nós não devemos confundir a FEB com a diretoria. Nesse sentido, beleza. Quem comete erro é a gestão. Então, diga assim, a gestão que se iniciou no ano tal e findou-se no ano tal, cometeu o equívoco tal. Dê nome aos bois. Dê nome aos bois. Não vamos generalizar, porque isso é um equívoco. Nós somos tão poucos. Há um trabalho tão gigantesco. Uma invasão para desmoralizar o mundo, para relativizar os valores. Aqui nós já temos um entendimento que merece alguns comentários. O primeiro, como eu disse, é a ideia de confundir a diretoria executiva com a federação. Eu também tenho essa opinião de que nós não devemos confundir a diretoria com a federação, mas não pelo motivo que ele apresentou. Não com base nessa ideia de que a federação é uma entidade espiritual. Não é por esse motivo. Essa ideia de pensar a federação como uma instituição espiritual, ela me parece bastante problemática, até por essa última colocação que ele fez, quando ele diz que a federação não erra, porque ele está se referindo a essa instituição espiritual. Eu concordo que nós não devemos cometer esse equívoco entre federação e diretoria. E aqui ele coloca, o Haroldo faz referência aos possíveis erros de gestão e que, por isso mesmo, nós não devemos responsabilizar a instituição, até porque ele considera como sendo a instituição espiritual. Portanto, é preciso separar as coisas. Uma coisa é a diretoria, e aí ele até coloca, é preciso dar nome aos bois quando você for fazer a crítica, etc., a fim de que a instituição espiritual não sofra algum tipo de prejuízo em razão de críticas ou questionamentos que venham a ser feitos em razão da gestão. Eu discordo bastante dessa ideia que nos leva ao entendimento de que a federação é uma instituição espiritual. Segundo o meu entendimento, eu penso a federação como sendo o resultado, nessa instituição, ela representa o resultado de um esforço coordenado do movimento. Já que o Haroldo se valeu ali das federações estaduais para ilustrar essa ideia que ele colocou, eu também quero me valer aqui de uma federação estadual para desenvolver essa minha ideia. A federação estadual só existe porque há um movimento, ou seja, porque ela é composta por grupos espíritas, e os grupos espíritas, por sua vez, só existem por causa dos espíritas. Então, os centros espíritas existem por causa dos espíritas, e as federações estaduais só existem por causa dos centros espíritas que a compõem. Por isso, pensar federação significa pensar um conjunto de grupos de centros espíritas, mobilizados, que trabalham em conjunto, buscam uma coordenação através de uma federação, exatamente para que, de repente, o trabalho de difusão, de divulgação do espiritismo, ele seja aí, digamos, parta mesmo dessa coordenação, tendo em vista os objetivos em comum desses diversos grupos. Então, nós temos, num Estado, vários grupos, em diversas localidades, então surge a necessidade de se pensar uma federação que coordene esses esforços de difusão e divulgação. A federação só existe porque existem centros espíritas, os centros espíritas só existem porque existem espíritas, naquele local, no caso, no bairro, que se mobilizaram e resolveram se trabalhar em conjunto, se coordenar através de um centro espírita. Houve uma mobilização local que deu origem a um grupo espírita. E aí, pensando dessa forma, os diversos esforços concentrados em centros espíritas, em algum momento, também sentiram necessidade de concentrar esses esforços em um órgão que cumpre essa finalidade de coordenação, no caso estadual, que seria a federação. Então, quando eu me refiro à federação, no caso, a Federação Espírita Brasileira, eu não estou pensando numa entidade espiritual, porque eu não cometo esse erro de confundir a federação com a diretoria, porque eu sei que a diretoria foi escolhida por alguém. As diretorias foram escolhidas pelo movimento. Então, voltando à minha ideia relativa a uma federativa, uma federação estadual. Aquela federação possui um corpo diretor. Aquele corpo diretor foi escolhido pelos grupos que compõem a federação. Pois, se aquele corpo diretor, de alguma maneira, conduz o movimento de alguma forma, que seja problemática, que mereça, enfim, seja sendo alvo de críticas, de repente algo está acontecendo, que seja do entendimento geral de que não vale a pena ser assim. Pois bem, é da responsabilidade dos grupos espíritas que compõem aquela federação agir a fim de que essa condução do movimento, no caso, pensando aqui no movimento federativo estadual, essa condução precisa ser revista, de maneira que o que é feito a nível executivo a partir da diretoria eleita, de alguma forma tem a ver com o movimento que permite que aquela diretoria continue com aquele trabalho. Porque, afinal de contas, a diretoria tem um caráter de representatividade do movimento. Aqueles indivíduos que lá se encontram cumprindo aquelas funções temporariamente, eles foram escolhidos para cumprir essas funções. Se as funções não estão sendo cumpridas, digamos, de um modo satisfatório para o movimento, que de fato é a federação, e é por isso que eu não cometo o erro de confundir federação com diretoria. Quando eu penso e quando eu falo aqui em federação, eu estou me referindo ao movimento. Eu estou me referindo ao conjunto dos espíritas, nos seus respectivos grupos espíritas, que compõem o movimento federativo, no caso, quando eu me refiro à Federação Espírita Brasileira, porque eu parto desse princípio. A Federação Espírita Brasileira só existe porque lá na ponta tem os espíritas, os espíritas compõem os grupos espíritas, os grupos espíritas compõem as federações estaduais e as federações estaduais, no seu conjunto, formariam a Federação Espírita Brasileira, que não deve ser confundida com a diretoria executiva que foi escolhida pelas federações estaduais. Esse somatório de esforços, no caso dos esforços estaduais, é que daria sentido e razão de ser de uma coordenação a nível nacional, que, no caso, é a Federação Espírita Brasileira. Como eu coloquei, segundo o meu entendimento, a Federação Espírita Brasileira só existe porque há um movimento estadual e esses movimentos estaduais unidos dão razão e sentido para um movimento, no caso, para uma coordenação nacional do movimento. E é por esse motivo que eu concordo com o Haroldo. Ninguém vai confundir Federação com diretoria executiva. Não pelo motivo que ele alegou de que a Federação é uma entidade espiritual, mas porque a Federação, segundo o meu entendimento, diz respeito a essa coordenação, esse trabalho coordenado dos diversos grupos. Então, porque há grupos espíritas, esses grupos espíritas se unem, eles convergem no objetivo em comum e dão razão de ser a Federação, de maneira que, segundo o meu entendimento, não faz sentido uma Federação existir por conta própria. A razão de ser, a razão da existência da Federação está no próprio movimento, através dos grupos que, por sua vez, só encontram sentido e só existem mesmo em razão dos espíritas. Porque eu entendo que a Federação Espírita Brasileira é uma consequência desse movimento. Eu não entendo a Federação Espírita Brasileira como um ente que existe por conta própria, independente do movimento. A Federação só existe porque o movimento sente a necessidade de uma coordenação nacional, no caso, voltada para a difusão e divulgação do Espiritismo. E é justamente por não pensar a Federação como uma entidade que existe por conta própria, que, para mim, não faz nenhum sentido pensar a Federação ainda mais como sendo uma entidade espiritual. Quando eu falo Federação e quando eu penso Federação, eu estou me referindo aos espíritas, através dos seus respectivos grupos, que, de alguma forma, colaboram, contribuem, que se coordenam e sentem necessidade da existência de um órgão de representatividade a fim de que esses esforços sejam, digamos, concentrados, tendo em vista o somatório desses esforços. Os diversos grupos espíritas é que, unidos, dão razão de ser para que a Federação exista. Como eu dizia, eu não penso a Federação como sendo uma entidade que existe por conta própria. Ela é uma consequência do movimento, mas esse é o meu entendimento. E, em razão desse meu entendimento, é que eu discordo dessa visão do Haroldo de que não só é uma entidade que parece ter vida própria, existência própria, como ainda é uma entidade espiritual. Aí é que eu discordo mesmo, porque, de alguma maneira, pode dar margem para que o movimento, e aqui pensando nos espíritas, nos grupos espíritas, eles não se sintam responsabilizados, como se aquela diretoria lá estivesse fazendo o que ela faz, e nós não tivéssemos nada a ver com isso. Não deveria ser assim. Os grupos espíritas e os espíritas que compõem esses grupos deveriam, de alguma forma, se sentir representados, uma vez que aqueles que lá estão, estão a partir desse trabalho de coordenação. São indivíduos que encontram-se temporariamente cumprindo funções executivas. Eles foram escolhidos por isso. Se eles não estão cumprindo com a sua função de forma adequada, deveriam ser escolhidos outros indivíduos através dos mecanismos previstos no Estatuto. Então, esse é o meu entendimento do porquê que nós não devemos confundir a federação com a diretoria. Os motivos que eu estou colocando aqui, a partir do meu entendimento, divergem completamente desse entendimento que o Haroldo colocou aí. Ah, não, é porque é uma entidade espiritual. Não, nós não devemos confundir federação com diretoria executiva, porque quando eu penso em federação, eu estou pensando no movimento. E a federação e a sua diretoria, elas só existem porque antes o movimento se mobilizou e sentiu necessidade da existência desse órgão de coordenação, no caso nacional, pensando aqui na Federação Espírita Brasileira. Vamos lá voltar para a fala do Haroldo. Espera aí, deixa eu voltar um pouquinho. Isso é um equívoco. Ok, vamos lá. Nós somos tão poucos, há um trabalho tão gigantesco, uma evasão para desmoralizar o mundo, para relativizar os valores. Nós, ao lado dos nossos irmãos católicos, evangélicos e de outras correntes, somos o sal da terra. Temos a missão de manter a luz do Evangelho acesa nessa noite escura, sombria, nessa ventania. Nós já tivemos a oportunidade de observar outras colocações do Haroldo que, de alguma maneira, colocam o Espiritismo aí no mesmo circuito das religiões. e aqui ele volta a essa mesma ideia. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Para que nos afastarmos? Para que? Então, o papel das federativas hoje... Sim, o papel, que é o título do vídeo. O papel das casas espíritas do movimento federativo é o papel da união, do amor, da família. que o movimento federativo seja um movimento de família, de união, onde a gente lava a roupa suja em casa. A gente se estapa, se estapeia, mas no particular. A gente resolve as nossas diferenças na sala. Fecha a sala, faz uma prece e deixa o couro comer. Mas, depois, diz o Chico, limpa as lágrimas, faz a prece, vamos atender os sofredores? É isso que querem, querem nos dividir. Querem nos dividir. E, aos meus irmãos de federativa, está aqui o Gabriel, está aqui o Paulo César, está aqui outras federativas representadas, o papel da federativa é sempre o papel da mãe. Qual que é o papel da mãe? Qual que é o papel da mãe? Eu ligo e falo, mãe. Ela fala, você vem, filho? Vou. Atenção para essa ideia aí, olha só. Chego lá, ela diz, fiz a comida que você quer, filho. A comida que você gosta. E eu como. E ela me trata como se fosse menino. E eu me faço menino. Então, o papel das federativas agora, no mundo de transição, é ser mãe. É chamar a gente, fazer carinho, acolher, chamar atenção, se for preciso. Chamar atenção, se for preciso. Mas, ser mãe, afetuoso, as casas espíritas, são irmãs. Claro, se a federação é a mãe, a federação é a mãe, então, os grupos espíritas são os irmãos. São irmãs, porque, senão, gente, você vai defender com sangue uma instituição espírita, aí, um dia, você vai encontrar com Jesus, ele vai olhar nos seus olhos, vai dizer, ô, filho, você defendeu só a sua, mas todas as casas são minhas. E o que você vai dizer para ele? Ah, Jesus, eu dei soco em teu nome. Ah, Jesus, eu esfaqueei em teu nome. Ah, Jesus, eu denegri a moral e a imagem de pessoas em teu nome. Ah, Jesus, eu destruí reputações em teu nome. Ele te dirá, ô, meu filho, isso não é evangelho, você não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. A verdade não precisa de guerreiros, a verdade precisa de testemunhas. Bom, aqui ele encerra a resposta dele. Agora, a ideia de que ele passou ali, de que a federação, ele coloca, né, a coisa em termos de acolhimento, de afeto, mas essa ideia da federação como mãe, ela se choca com aquele entendimento que eu coloquei para vocês um pouco antes aqui, quando eu coloco, segundo o meu entendimento, a federação como sendo o resultado de um esforço, da necessidade de uma coordenação, né, de vários esforços. Então, quando você pensa a federação como mãe, não faz sentido, se choca com aquela minha ideia. Mas é claro, aqui o garoto está colocando o que ele pensa e eu estou aqui expondo para vocês o meu entendimento de como as coisas deveriam ser, né, então, quando se coloca que a federação como mãe, ora, aqui nós temos a ideia de que a mãe, é claro, ela não só cuida dos filhos, como ela gera os filhos. A mãe vem primeiro, os filhos vêm depois. E isso se choca com o que eu coloquei para vocês, porque segundo o meu entendimento, do que eu penso que deveria ser, a federação como sendo o resultado desse esforço, da necessidade de uma coordenação dos vários esforços, é como que, de alguma maneira, a reunião dos filhos desse origem à mãe, não faz sentido, não é, no somatório dos esforços dos irmãos, não vai surgir uma mãe. Então, se choca com aquela minha ideia, porque eu penso a federação como sendo o resultado de um esforço a partir da necessidade de uma coordenação desses vários esforços, então, a federação só existe porque antes os grupos espíritas sentiram a necessidade de uma coordenação nesse sentido, pensando aqui, claro, na divulgação da doutrina espírita. Então, essa ideia da mãe, além disso, aqui também nos remete à ideia da autoridade, é tanto que ele vai dizer, em algum momento vai nos chamar a atenção, então, seria o que? a mãe que de alguma forma iria ali dar um carão no filho, olha só, não é por aí, nos chamar a atenção. Então, a ideia da mãe, ela também representa aqui essa figura de autoridade. Mas, como eu coloquei para vocês, segundo o meu entendimento, claro, a existência desse órgão se dá em razão de uma representatividade. Os que lá se encontram, de alguma forma foram escolhidos por nós ou então, de alguma forma, somos nós. Nós nos vemos naquela representação. Então, não faz muito sentido essa ideia do órgão exercendo essa figura de autoridade. Claro, quando nós pensamos numa figura de autoridade, exercendo esse papel de autoridade, é porque, de alguma forma, a coisa encontra-se num patamar acima que observa demais e vai dizer não é por aí, calma, muda, tem que corrigir isso, aquilo, porque, de alguma forma, essa figura de autoridade, ela encontra-se num patamar elevado que permite, de alguma forma, conduzir os subordinados. O meu entendimento não é esse. Eu vejo a coisa toda num plano horizontal, entendendo esses órgãos como sendo o resultado da necessidade desses esforços coordenados então, porque nós somos vários grupos, nós queremos nos unir em torno de um objetivo em comum, então, esses órgãos passam a fazer sentido em razão dessa necessidade nossa de nos unirmos. Aquele órgão não existia antes por conta própria, ele só existe porque nós nos unimos e sentimos a necessidade de estarmos unidos e aqueles que lá se encontram foram escolhidos por nós, de alguma forma, foram escolhidos por nós, de alguma forma, nós nos vemos naquela representação, então, eu vejo esses órgãos a partir de um patamar de total horizontalidade, claro, tendo em vista aqui a diferença de funções executivas e aí vai de acordo com a finalidade, com o objetivo que se busca com a existência daqueles órgãos, mas de forma alguma, eu tenho aqui o entendimento, a partir do que eu penso do movimento em um órgão, no caso central, aqui exercendo uma autoridade ao ponto de intervir, como se aquele ente por conta própria, como se ele tivesse uma existência por conta própria, ao ponto de poder intervir, aí chamando a atenção dos diversos grupos, como uma mãe chamaria a atenção de um filho, não é isso, não é pela reunião dos irmãos que a mãe vai existir, no caso, essa ideia da mãe, ela é problemática também por isso, porque nos remete a essa ideia de uma autoridade que poderia em algum momento nos dar alguma advertência, nos chamar a atenção para alguma correção de conduta. Se essa necessidade de correção de conduta ela existe, é porque o movimento como um todo, o movimento refletindo sobre o movimento ali dentro de uma horizontalidade que teria a oportunidade de pensar qual o melhor caminho a seguir, qual é o melhor rumo para que esse trabalho coordenado ele siga adiante a partir de uma reflexão do próprio movimento que se vê representado temporariamente ali por aqueles indivíduos que foram escolhidos para exercer aquelas funções executivas. Eles foram escolhidos para isso, eles estão cumprindo essas funções executivas, logo mais outros indivíduos entre nós que compomos a federação seremos escolhidos também para exercer aquelas funções. Então, essa figura de autoridade que encontra-se num patamar superior segundo o meu entendimento não deveria existir porque essas funções executivas elas estão todas previstas ali dentro da necessidade que nós temos de nos unir, de trabalharmos em conjunto e de todos nós pensarmos o movimento segundo o meu entendimento meu ponto de vista a federação ela tem a sua razão de ser e de existir a partir dos nossos esforços e da nossa necessidade de nós nos unirmos. Portanto, a federação é uma consequência não é uma instituição que existe por conta própria ela só existe porque antes dela existem os centros espíritas e os espíritas que compõem aqueles grupos sentem a necessidade de ter um trabalho de coordenação digamos ali a partir da união de todos os esforços. Bom, então eram esses meus comentários a partir dessa resposta do Haroldo eu concordei em parte com o que ele disse em outra parte eu discordei é isso até um próximo vídeo valeu!